Ótica Millenium, já vou começar com novidade! Armações 100% grátis, mas tem mais né Vitor? Isso mesmo, semana do preço único aqui na Ótica Millenium, armações infantis, masculinas e femininas por R$ 49,90. E eu tô sabendo também que tá rolando sorteio, Vitor! Sim, mês da mulher aqui na Ótica Millenium, na compra de qualquer produto aqui na Ótica, você mulher vai concorrer a um dia de beleza no salão. Que maravilha, você não vai perder, né? É Ótica Millenium! Cuidando do seu bem-estar adequado para o seu estilo.